Com os objetivos de contribuir com a organização dos avicultores e suinocultores, bem como oportunizar o acesso às informações e a integração entre as famílias, foi realizado o 13º Encontro Municipal de Avicultores e Suinocultores de Nova Alvorado. No evento, realizado no dia 26 de maio, foram abordados os dados de produção local, apresentados pelo prefeito Edilson Romanini e pelo extensionista da Imateras Car, Romeu Deon. Também a presidente da Associação de Avicultores de Franco de Corte e Postura rio-grandense, Asa Coppi, Juliana Dias Ottoni, palestrou sobre a lei das integrações. Já o presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, AXURS, o Valdecir Folador, falou sobre a atualidade da suinocultura e tendências para a atividade. Após o médico veterinário e professor da Universidade de Passo Fundo, Fernando Piloto, fechou a palestra sobre o cenário econômico e tecnológico para a avicultura e suinocultura e os riscos sanitários. Os participantes foram recebidos com um café de boas-vindas e, ao final, foi realizado um jantar. O encontro foi promovido pela Prefeitura, Emateras Car, Associação dos Suinocultores e Avicultores de Nova Alvorada e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.